Olá, já está no ar o Redação Final. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos debatidos pelos deputados estaduais. A gente fecha a semana trazendo detalhes das aprovações de projetos, dos temas em discussão e das atividades realizadas no Parlamento Catarinense. Então confira com a gente os destaques desta edição. Projeto do novo plano de carreira do magistério é entregue na Assembleia Legislativa. Avança nas comissões a proposta que amplia benefício para famílias com gestação múltipla. Plenário aprova projeto que inclui doentes renais como deficientes em Santa Catarina. Programa Resiliência Hídrica, bancada do Oeste, conhece projetos que o Executivo vai implementar para auxiliar os produtores prejudicados pela estiagem. E ainda, audiência pública debate dificuldade na contratação de fonoaudiólogos por entidades que atendem pessoas com deficiência. Estes e outros destaques agora aqui no Redação Final. Fique com a gente! A gente abre o Redação Final com a expectativa em torno do novo plano de carreira do Magistério Estadual. Nesta semana, os secretários de Estado entregaram a proposta aos deputados estaduais. A previsão é de investimentos de mais de R$ 1 bilhão, valor que deve ser aplicado a partir de janeiro de 2022. A proposta deve ser apreciada pelos parlamentares até o fim do ano. Os secretários de Estado da Administração Jorge Tasca, Casa Civil Heron Giordani e Educação Luiz Fernando Vampiro entregaram à Assembleia Legislativa o projeto de descompactação do Magistério Catarinense. A proposta pretende assegurar um reajuste salarial de acordo com a evolução da inflação entre os anos de 2019 e 2020. Esse é um projeto que está sendo aguardado pelos professores de Santa Catarina há muito tempo. Nós criamos agora uma comissão especial, é composta por sete membros, envolvendo a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão de Administração e Serviço Público, já com o objetivo de analisarmos todos os projetos que o governo enviar para a Assembleia até o final deste ano e que tratam de servidor público do Estado de Santa Catarina. A proposta do governo prevê aumento de escalonamento de categorias. A primeira categoria, que abrange professores com licenciatura, pode receber reajuste que varia entre 10% e 20%. O segundo nível pode alcançar os 28% de aumento. Já os professores que possuírem doutorado, até 56%. Para se ter uma ideia, o último grupo passa de pouco mais de R$ 7 mil de salário para mais de R$ 11 mil. O impacto financeiro supera os R$ 3 bilhões nos cofres públicos, o que já está previsto segundo o governo. Este é um processo dinâmico, ele não para por aqui, obviamente, que é de aprimoramento, de aperfeiçoamento. A remuneração é algo que faz parte de um tripé do projeto da Educação 2030, em relação à valorização, infraestrutura escolar e tecnologia de ponta nas escolas. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, o projeto chegou ao Parlamento catarinense e deve estar pronto até o fim de novembro para ir a plenário à votação. Durante a apresentação da proposta, o governo de Santa Catarina também ressaltou a importância dos professores buscarem mais especializações. Por isso, o Estado vai fornecer bolsas de estudo para que o magistério evolua em patamares profissionais e sinta um reflexo positivo no salário. O investimento nessa área será de mais de R$ 30 milhões. Outra proposta em elaboração deve garantir a evolução salarial do quadro civil da educação catarinense. Com a pretensão de se criar mais três regiões metropolitanas em Santa Catarina, a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa quer discutir o tema com mais amplitude. Por causa disso, audiências públicas foram aprovadas. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aprovou a realização de uma audiência pública para discutir o projeto de lei complementar que cria três regiões metropolitanas em Santa Catarina. A de Joinville, que deve reunir os municípios de Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá e São Francisco do Sul. A região metropolitana de Jaraguá do Sul, que vai incluir os municípios de Barra Velha, Corupá, Massaranduba, São João do Itaperiu e Schroeder. E a região metropolitana do Planalto Norte, composta pelas cidades de Bela Vista do Todo, Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Mafra. O presidente da comissão, deputado João Amin, do PP, explicou que a realização da audiência pública é uma exigência legal e defendeu a proposta de criação das regiões metropolitanas. A gente vai fazer o mais rápido possível essa audiência pública, marcada para o dia 25 de outubro, para que a gente consiga aprovar esse ano ainda e a gente espera que com isso ajudar a região. Por quê? Porque a gente sabe que o problema de saneamento básico, de transporte, de creche, só para dar três exemplos, às vezes não está concentrado apenas em uma cidade. As cidades precisam se conversar e a institucionalização da região metropolitana, e eu espero poder, com isso, ajudar a região a se desenvolver, a interagir mais e que os problemas, não apenas locais, sejam sanados. O encontro será realizado no dia 25 de outubro, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores de Joinville. A Comissão de Constituição e Justiça admitiu a tramitação da proposta que deve instituir o benefício financeiro no valor de R$ 502,60 em casos de gestação múltipla ou superior a 3. A deputada Paulinha foi a relatora da proposta. O governo abraça a causa e nos oferece uma regulamentação que ampara, então, os nascidos múltiplos no Estado até os 18 anos, amplificando ainda o benefício que nós pretendíamos estender. E depois do intervalo, a gente traz informações sobre a implementação de um programa para minimizar os impactos da estiagem em Santa Catarina. Deputados da Bancada do Oeste receberam o secretário de Estado da Agricultura que apresentou detalhes do projeto. Em instantes. Santa Catarina, assim como outros estados, sofre com a falta de chuva constante. O efeito é a estiagem, que se prolonga e causa prejuízos a diversos setores da economia. Pois é, Giciele. A agricultura é uma das áreas mais castigadas sem água. A produção do campo está comprometida e, diante dessa crise que ameaça o agricultor, é que o governo propôs um programa de apoio. O assunto foi tema da reunião da Bancada do Oeste. O secretário de Estado da Agricultura deu detalhes do projeto. A Bancada do Oeste recebeu equipe da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural para a prestação de contas do Programa de Apoio à Resiliência Hídrica no Meio Rural no período de julho a outubro deste ano. Em tempos de estiagem, onde o país passa por dificuldades de abastecimento de água, o coordenador da bancada, deputado Fabiano Dalluz, destacou a importância do trabalho que Santa Catarina vem desenvolvendo para atender as regiões que precisam de atendimento. O que eles apresentaram aqui, o resultado, o quanto de recursos já foi acessado, foi importante para ver que os agricultores, os técnicos da Secretaria da Agricultura entenderam os programas, já estão sabendo como fazer a captação de recursos e, ao mesmo tempo, mostrou que ainda tem espaço para a gente avançar em algumas áreas que envolvem também a preservação e que é isso que agora ficou meio acordado de a gente tentar firmar o pé para ter mais parcerias do Estado com o EPAGRE, com os agricultores, no sentido de preservar as nascentes, as fontes, os córregos e nós garantirmos a água superficial e não buscarmos tanto as perfurações e buscar água lá embaixo. O secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, explicou a importância do programa voltado aos produtores rurais que querem fazer ações de proteção de nascentes, recuperação de fontes e reservação de água. Esse programa tem sido um sucesso, ele é operacionalizado pela EPAGRE, a bancada do Oeste, juntamente com o governador Carlos Moisés, aportaram 100 milhões de reais na Secretaria da Agricultura, que foi destinada ao Fundo de Desenvolvimento Rural e os produtores captam na forma de financiamento esse recurso através da EPAGRE no seu município para fazer, de acordo com o projeto técnico, o atendimento que a propriedade precisa para ter reserva de água. De acordo com o secretário, os produtores que captarem os recursos têm até cinco anos para pagar com descontos de 50% no caso de pagamento em dia. Em caso de proteção das fontes, esse desconto pode chegar a 75% de subvenção e sem juros. É uma grande oportunidade que os agricultores de Santa Catarina estão recebendo para realmente poder fazer reserva de água na sua propriedade e conseguir passar com menos dificuldade o período de déficit hídrico que tem ocorrido com grande frequência em Santa Catarina. Uma audiência pública foi realizada por meio da Comissão da Pessoa com Deficiência para debater como está o trabalho de terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas em Santa Catarina no atendimento a quem tem alguma deficiência. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou na noite de quarta-feira, 20 de outubro, uma audiência pública para abordar a atuação de profissionais de fonoaudiologia e terapia ocupacional nos atendimentos a pessoas com deficiência. Atualmente, as instituições conveniadas com a Federação Catarinense de Educação Especial encontram dificuldades para a contratação e manutenção dos profissionais especializados, que tratam principalmente pessoas com transtorno do espectro autista. A reunião contou com a presença de representantes de diversas entidades do Estado e os principais empecilhos apontados foram orçamento limitado, salários insuficientes, alta demanda de atendimento e baixo índice de formação de profissionais em Santa Catarina. O fonoaudiólogo Giovanni Kubiak afirmou que esses obstáculos contribuem para a não permanência dos profissionais nas instituições e defendeu melhores oportunidades para a categoria. Nós não estamos pedindo, se não aquilo que nós nos formamos para fazer. É a nossa profissão. Nós temos um serviço extremamente especializado dentro das instituições e devemos ser retribuídos ou recompensados por isso. A coordenadora da APAI de Jaraguá do Sul, Simone Ortman, citou a longa fila de espera e a necessidade de triplicar o número de profissionais na instituição, visto que nos últimos seis anos a procura por atendimento aumentou mais de 600% na unidade municipal. Vejo no Estado de Santa Catarina que a área da educação tem um suporte muito bom e nós temos que correr atrás disso também para a área da saúde. Concordo com os profissionais quando falam da questão salarial, sim, ela não é o que deveriam receber. E como aqui em Jaraguá não há cursos superiores nessas duas áreas, os profissionais, a maioria, vêm de fora. E o custo de vida se torna muito caro para eles. Por outro lado, a diretora da Federação Catarinense de Educação Especial, Gianni Leite, lamentou a falta de profissionais nas instituições, mas enalteceu o trabalho feito no Estado. Os números comprovam, as instituições estão aí com uma carga e aí quando eu falo não só na avaliação e no atendimento, que a gente tem fila de espera de avaliação. E quando eu me preocupo, ah, nós vamos terminar a fila da avaliação. A gente aumenta a fila dos programas de estimulação, falta de espaço físico e outras questões que as instituições fazem. Mas é um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade e estamos à disposição no que a gente puder colaborar para que esses profissionais permaneçam nas instituições. Também presente na audiência, o superintendente da Secretaria de Estado da Saúde, Ramon Tartari, explicou que o orçamento das APAES provém dos governos federal e estadual, mas que a gestão é feita pelos municípios após o repasse das verbas. Devido à complexidade do tema, Tartari sugeriu que a discussão fosse levada ao Ministério da Saúde. Peço que nós possamos, de alguma maneira, levar para a Comissão Parlamentar, para o CONAS, para o CONASEMS, essa discussão, subir para Brasília a discussão, para que a gente possa melhorar o teto repassado pelo Ministério da Saúde para os serviços. Por fim, o presidente da comissão, deputado doutor Vicente Caro Prezo, se mostrou animado com o rendimento do debate e prometeu acompanhar de perto a resolução da conjuntura. A gente coloca a nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência inteiramente à disposição, como polo irradiador, como fonte de incentivo, enfim. De todas as maneiras que a gente puder estar presente, nós vamos estar presente. O que não dá é a situação como ela está. E falando em direitos das pessoas com deficiência, esse é um dos destaques da enquete da semana no quadro Qual é a sua opinião das nossas redes sociais? Tiago, explica para a gente. Olá, pessoal. O quadro Qual a sua opinião dessa semana é sobre inclusão. Está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da LESC um projeto de lei que quer direcionar o atendimento a pessoas com deficiência para as delegacias da mulher do Estado. O PL é de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, e prevê que essas delegacias devam contar com uma equipe multidisciplinar composta por assistente social, psicólogo, intérprete de libras, intérprete de braile e agentes policiais especializados para atender pessoas com deficiência. E de acordo ainda com o texto, a medida permitirá o planejamento de combate a crimes contra pessoas com deficiência. E nós das redes sociais queremos saber qual a sua opinião. Você pode acessar o nosso Instagram, que é o arroba Assembleia ESC, e deixar o seu comentário e a sua opinião. Eu volto com vocês aí no plenário. Obrigada, Tiago. Daqui a pouco você volta trazendo mais informações. Agora vamos falar dos doentes renais crônicos. Eles podem ser equiparados a deficientes aqui em Santa Catarina. Um projeto de lei foi aprovado em plenário e a proposta garante direitos iguais aos grupos. O projeto segue para a sanção do governador. Essa foi a decisão tomada pela Assembleia Legislativa ao aprovar em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Coronel Mocelin, do PSL, que equipara os pacientes diagnosticados com insuficiência renal crônica ou transplantados renais às pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, com base na Lei Estadual nº 17.292, de 2017, que reúne os direitos das pessoas com deficiência. De acordo com o autor do projeto, a iniciativa tem o objetivo de garantir o acesso dos doentes renais aos programas sociais, benefícios e oportunidades de emprego destinados às pessoas com deficiência. Os doentes renais crônicos sendo considerados deficientes, vão botar deficientes físicos para a questão de mercado, de vagas para deficientes no mercado de trabalho. É uma questão de justiça que a gente está aqui corrigindo na Assembleia Legislativa para que essas pessoas tão sofridas que passam com tanta dificuldade e hoje, com essa aprovação dessa lei, eles poderão ter, pelo menos, vislumbrar uma possibilidade de emprego que é mais difícil eles concorrer com o mercado normal. O presidente da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, Humberto Floriano Mendes, acompanhou a votação em plenário e comemorou a decisão. O paciente renal faz hemodiários três vezes por semana, durante quatro horas, que inviabiliza qualquer tipo de profissão de que possa ter algum ofício laboral de alguma forma. Nós temos pacientes que são crianças, nascem com problemas e enfrentam tanto os problemas quanto as demais crianças com deficiência em busca de educação e espaço dentro do mercado de trabalho. Em tempos de redes sociais, é comum o cidadão publicar vídeos, fotos, apresentando problemas em diversos setores do serviço público. Um dos motivos disso acontecer é pela falta de canais mais ágeis e acessíveis do cidadão com o poder público. E aí que entra a dificuldade da comunicação? Pois é, percebendo essa necessidade, é que a Assembleia Legislativa aprovou na Comissão de Finanças o projeto que cria o programa Rodo SC. A plataforma vai permitir que o cidadão seja mais participativo e informe os problemas nas rodovias estaduais. A Comissão de Finanças aprovou proposta que cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, o Rodo SC. A ideia é incentivar a participação dos usuários que trafegam nas rodovias do Estado para que forneçam informações sobre problemas de manutenção da malha. O programa será administrado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Muitas empresas são obrigadas a realizar o recolhimento de impostos antes mesmo de comercializar serviços ou produtos. E se a tributação paga for acima do volume de movimentação, os empresários podem requerer uma restituição. Uma proposta que tramita que no parlamento catarinense quer que o empresário possa repassar esse crédito a terceiros, o que diminuiria a burocracia e trabalho a quem já pagou o imposto. A proposta do deputado Bruno Souza é que, ao invés de requerer a restituição do imposto pago a mais, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, o empresário possa vender a terceiros esse saldo. Um terceiro está devendo, então ele pega esse crédito e passa para um terceiro e esse terceiro quita a sua dívida com o Estado e você que pagou a mais recebe o que deveria ter recebido. Então é uma forma de ser mais justo com o empreendedor. A seguir você vai conhecer uma iniciativa que propõe o uso de carros elétricos por instituições públicas. O modelo foi apresentado aos parlamentares nesta semana. Os detalhes em instantes. E como a gente anunciou no início do Redação Final, há muita expectativa em torno do novo plano de cargos e salários dos profissionais do Magistério de Cielo. A repercussão foi grande, inclusive nas nossas redes sociais. É isso mesmo, né, Tiago? Então, a LESC recebeu do Governo do Estado o projeto de lei que reajusta a tabela do Magistério catarinense. E esse assunto está repercutindo muito em nossas redes sociais e principalmente em nosso Instagram. O projeto que prevê investimento de mais de 1,27 bilhão repõe as perdas com a inflação de 2019 e 2020 e também assegura a descompactação do plano de carreira. O reajuste beneficia 77.683 servidores entre ativos, inativos e temporários. E você pode conferir toda essa repercussão da entrega desse projeto através de nossas redes sociais, TV e rádio e também através da agência LESC. E por hoje era isso e até o próximo Redação Final. Obrigado, Tiago. Di Cielo, vamos mudar um pouco de assunto? Olha só, uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, aponta que até 2035, 62% dos veículos zero adquiridos serão elétricos ou híbridos. Outro estudo feito por uma rede de oficinas afirma que atualmente já é possível perceber maior interesse em carros elétricos. 37% dos entrevistados afirmaram que isso dão possibilidade de adquirir. Houve ainda redução na busca de carros a diesel e a queda foi até de 41%. Um dos maiores desafios é tornar esses carros mais acessíveis. Os valores ainda são altos e assustam. Aliados à emissão zero de gases no meio ambiente e praticamente sem causar impactos, os carros elétricos podem gerar economia no bolso. E já não é novidade que instituições de ensino superior estudam novas tecnologias para fornecer opções mais acessíveis. Uma das propostas de carro elétrico foi apresentada aqui na Assembleia Legislativa pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O futuro pertence aos carros elétricos. É o que mostrou a apresentação dos professores do Instituto Federal de Santa Catarina na reunião conjunta das Comissões de Turismo e Economia na Assembleia Legislativa. Os professores fazem parte do projeto Converte, que busca a inserção de carros elétricos em frotas públicas por meio da conversão de veículos a combustão. E o objetivo é levar o veículo elétrico e toda a sua gama de produtos, no caso, por exemplo, o eletroposto, para a Assembleia Legislativa, para o Governo de Estado, para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Justiça e assim por diante. Para o poder público fazer parte e se inserir no sistema da mobilidade elétrica. O investimento nesse projeto é de 6,4 milhões de reais. É um mercado que não se pode ficar fora, porque a gente está jogando, na verdade, está deixando de participar de um mercado tão grande. E a gente tem que se perguntar, como é que a gente vai agir agora? A gente vai participar desse mercado? Vai investir para poder participar disso? Ou a gente simplesmente vai ficar comprando carro caro? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Mas ainda são muitos os desafios para a conversão de veículos no Brasil. Não há legislação nem padronização para a conversão de veículos e veículos no Brasil. Aliás, não há na América Latina. Nós chegamos agora para o MobSul, um congresso que estaremos realizando de 8 a 11 de dezembro. Já fica o convite aqui a todos. Vamos discutir a mobilidade urbana lá no IFSC. E um dos convidados vem do Chile e ele vai apresentar a primeira legislação da América Latina para a conversão de veículos elétricos. Para que os deputados possam conhecer a tecnologia, os professores deixaram na Assembleia Legislativa um veículo elétrico. Nós fomos recebidos aqui pelo presidente que abriu as portas da LESC para nós para que nós possamos fazer essa parceria, trazer o veículo elétrico para cá, instalar o eletroposto para que os senhores possam utilizar essa tecnologia e também nos dar retorno. Porque um dos nossos objetivos é levantar dados sobre o uso do veículo, o consumo e assim por diante e também o retorno do uso pessoal. O que você sente ao usar o carro elétrico? Qual a sua ansiedade? Será que eu vou ficar sem combustível? Então a gente quer trazer todos esses detalhes porque é um dos objetivos levar a ANEL no final do projeto todo esse relatório com dados. O projeto Converte foi aprovado em 2019 na Agência Nacional de Energia Elétrica e busca apoio do poder público para ampliar a tecnologia no Brasil. Por isso, os deputados se colocaram à disposição para estreitar essa parceria e apresentar propostas ao governo do Estado. Nós podemos também fazer essa ponte com o Poder Executivo através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da própria Secretaria da Fazenda, da Casa Civil. Eu acho que é importante esse diálogo também com o Executivo porque legislação nós podemos criar e como bem falou a deputada Marlene, claro, dependemos da legislação federal também, mas a questão de incentivos não compete a essa casa por vício de origem, tem que ser através do Executivo. Então nós podemos mediar, podemos incentivar, articular, interceder, então colocarmos à disposição. Nós vamos manter como contato permanente assim que vocês tiverem uma proposta. Deputada Marlene, por favor, nos encaminhem, ajudem a legislar sobre o tema. Os senhores são professores, nós somos só um instrumento. Então, se vocês quiserem preparar um texto legislativo, uma proposta legislativa, é muito bem-vindo aqui na nossa comissão. A gente teria o maior prazer de apresentar para a discussão com o governo de Santa Catarina e afastar algumas barreiras que forem sendo encontradas pelo caminho. Os deputados também aprovaram o Dia Estadual de Conscientização da Doença de Fabre. A data que deve ser inserida no calendário oficial é 28 de abril. Após a aprovação, a matéria segue para a sanção do governador. Olha, agora o assunto é meio ambiente. Cada vez mais vemos flagrantes de animais marinhos vítimas do lixo como plástico, redes e produtos que colocam a vida dos seres em risco. Pois é, na contramão da irresponsabilidade de muitos, um projeto denominado Limpeza dos Mares tem buscado reduzir o volume desses materiais em águas marinhas. A TVA produziu uma reportagem especial sobre o assunto e você acompanha agora um trecho desse material. Ele é fonte de inspiração para os poetas, objeto de estudo de pesquisadores, reverenciado pelos marinheiros. Grandioso, ocupa a maior parte da superfície terrestre, 360 milhões de quilômetros quadrados. Para muitos, sinônimo de medo, morada de seres mágicos. Para outros, sustento e diversão. A verdade é que essa suntuosidade chamada mar está em perigo. O risco é iminente e quem mais se beneficia dele é também o seu carrasco. Muita gente fala sobre o plástico, sobre o mal que o plástico causa. Realmente ele causa quando ele é descartado de forma equivocada, quando ele é descartado na natureza. Mas quem descarta o plástico na natureza é o ser humano. Hoje é o plástico o material poluente mais presente nas águas brasileiras. Um estudo feito pelo Instituto Oceanográfico da USP aponta que 95% do lixo encontrado nas praias é composto por itens plásticos. A reportagem completa você acompanha logo após o Redação Final. Não perca! E a edição de hoje fica por aqui, mas antes nós queremos compartilhar com você os cliques dos fotógrafos da Agência L que marcaram a semana no Parlamento Catarinense. Obrigado pela companhia, um ótimo fim de semana e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto